Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo hoje é bem rápido, eu só vim indicar um produtinho maravilhoso pra vocês e o produtinho é este daqui ó, é o SOS Protector da Manga Rosa Cosméticos esse produtinho aqui gente, ele tem duas funções, tá bom? ele protege o couro cabeludo e a segunda função dele, ele reconstrói os fios após processos químicos um produtinho super consistente ó, tá vendo? tem um cheirinho bem agradável, tô aqui na embalagem ó, vem escrito SOS Protector protege, hidrata e restaura, é de uso profissional, tá bom gente? esse meu aqui é de 250 gramas, é da Manga Rosa Cosméticos e aqui atrás fala que o SOS Protector foi desenvolvido com dupla função protegeu o couro cabeludo e reconstruiu os fios após processos químicos eu usei ele com a função de hidratação mesmo no cabelo, tá bom gente? que ele restaura o fio, ele deixa o fio mais forte depois das químicas mas caso vocês queiram, vocês podem usar também com a função que ele protege o couro cabeludo antes das químicas bom gente, então eu tinha acabado de fazer uma coloração nesse cabelo então eu lavei o cabelo da minha modelo aí, com o shampoo normal, tá gente? não lavei com shampoo anti-resíduo e em seguida gente, já vim aplicando a máscara e aí eu apliquei no cabelo, vim massageando e aí eu deixei agir nesse cabelo por 15 minutos gente, eu não coloquei touca térmica mas caso vocês queiram potencializar a hidratação vocês podem colocar uma touca térmica uma sacolinha, qualquer coisa que vocês quiserem, tá bom? como eu tava fazendo um outro processo químico então eu já quis tratar esse cabelo no lavatório mesmo então depois que agiu 15 minutinhos, eu enxaguei, né, esse cabelo e sei que ele, gente, nossa, que resultado maravilhoso o cabelo ficou super brilhoso, super tratado com aspecto de cabelo reconstruído então geralmente quando você pinta o cabelo ou você faz alguma progressiva o cabelo ele tende a ficar um pouco ressecado então esse frutinho aqui, ó, ele vai te salvar nessa hora, tá gente? depois de progressiva, depois de botox depois de descoloração depois de coloração, tá? então você pode estar usando esse SOS aqui nas suas clientes aí no seu salão ou até você mesmo que queira tratar o seu cabelo em casa você mesmo que faz a coloração do seu próprio cabelo você quer ter um cabelo saudável aí um cabelo reconstruído você pode adquirir essa máscara e usar na sua casa, tá bom, gente? e essa máscara SOS Protector da Manga Rosa Cosmetics você encontra ela no site www.amorecosmetics.com.br que é a loja parceira aqui no canal, tá bom? então o produtinho é um testado super aprovado e recomendo pra vocês então se você gostou da resenha de hoje deixa aquele like se inscreve no canal caso você não for inscrita e me segue lá no Instagram que é arroba Fabiaraugiblog, tá bom? um grande beijo e até o próximo vídeo tchau!